A minha cara é embora, eu acho a dó, vou abrir aqui pra mostrar pra você, olha gente como ela é linda, amei, vou botar ela aqui, ó, bem com isso tudo, vou abrir minha história pra mostrar pra você, olha, e essa aqui é a dinheirinha, é, a dinheirinha, e com essa bolsa, olha só que bela, olha gente, que maravilha, ó, ó gente, já botei o bico nela, e a dinheirinha, olha, muito bonita, olha as outras coisas aqui velho, tem esse negócio aqui do bico, vem a caldinha, vem a mamadeira, vem os amigazinhos, tem o próximo, tem um negócio aqui, e isso também, isso, 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 vem essa toquinha, vem esse ossinho aqui, ó gente, vem essa outra bolsinha, essa outra caldinha, e com uma bolsa linda, vou abrir, vou botar aqui dentro tudo e vou mostrar pra vocês, olha gente, agora ela tá com a bolsinha, a bolsinha dela tá cheia, de coisa aqui, e até assim, então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tchau!